Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira e eu comecei o vídeo agora, mas eu já acordei, faz muito tempo. Sexta-feira não, já é sábado. Acordei muito tempo, já fiz um monte de coisa, já fiz tanta coisa hoje. E eu vim aqui na casa, a gente tá aqui na casa, porque a gente vai começar a descer as coisas. Vamos descer as coisas do meu quarto e o do quarto da Luísa. Vamos trazer pra começar a organizar aqui. Por enquanto, vamos trazer as coisas do quarto e vamos ver o que a gente vai trazer e o que a gente vai organizando. pra poder mostrar com vocês. Entendeu o que eu tô falando, querido? Mas eu vou lá em cima agora pegar as coisas. E aí 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 Desocupamos Eita, deixa eu apagar isso aqui que eu esqueci Tá tirado Vou fazer as coisas com a mão só Pronto, terminamos Aqui meu quarto também Ficou só aquilo ali Aqui, vou tirar essas coisas da porta aqui Depois eu tiro Meu sobrinho levou a mesa Minha mãe levou a cadeira de balanço E eu vou lá na casa agora, organizar lá E depois eu vou vendo aqui o que a gente tem pra fazer ainda Eu desci todas as coisas do meu quarto Do quarto da Heloisa Organizei o meu quarto, porque o meu quarto é só a cama Então eu botei lá, o quarto da Heloisa está nesse estado aqui Todas as coisas dela aqui Aqui E eu já organizei onde vai ser o closet da gente Minhas roupas, como eu tinha dobrado esses dias No vídeo da faxina Eu aproveitei, coloquei tudo dobradinha Dentro do lençol pra trazer Aí quando chegou aqui, e as outras já estavam no cabide Aí eu só fiz colocar num lugar E as roupas de Heloisa estão aqui Que eu vou dobrar agora Já abrimos o pastel Eu dei uma pausa Já são sete e meia da noite Eu dei uma pausa Porque eu fui arrumar o closet E eu tava tentando editar o vídeo Pra subir aqui no YouTube Pra subir no YouTube Aí tava... Fui fazer bolo Abri o pastel Eu tava com o pastel aberto E minha sobrinha tá lá Com minha mãe E eu tô aqui Aí eu até tirei a toquinha do cabelo Eu tô aqui dentro E vou organizando aqui Quando for chegando alguém Elas vão me chamando E eu vou parando Vou lá aproveitar que Helo tá brincando com as meninas Tá distraída E dá pra mim poder organizar Aqui o quartinho dela Pra ela dormir E vou mostrar pra vocês Como foi que ficou Lá o quarto Onde tá a roupa da gente Eu deixei assim Aqui A gente entra Vem aqui ó A gente entra aqui E pra cá eu deixei Aqui eu botei a cômoda de lou Vou organizar ainda E eu vou pegar outra arara Pra colocar aqui Pra ficar com as roupinhas dela Aqui eu deixei a cômoda dela Deixei esse baú aqui Que fica além do sol Essas coisas Esse meu coisa Que fica com as roupas de dormir Talcinhas Eu tenho essas coisas E o arara Eu deixei ela aqui Por enquanto Eu deixei o quarto Assim Só pra poder ir colocando As coisas no lugar Arrumadinho E depois eu vou vendo Qual o melhor lugar Que ela se encaixa Olha aí Que vai ficar cada coisa direitinho Só pra não ficar bagunçada Eu já trouxe as roupas dobradinhas Só fiz colocar elas aqui Tá aqui Meu irmão começou a pintar Aqui essa parte Ele já passou uma mão Tá esperando secar Ui Deixa eu focar Já passou uma mão aqui Tá esperando secar Porque tem manchas ó Que vazava água Água ali Aí a gente pra secar Pra poder dar outra mão Pra ver se limpa Aqui a sala Ele pintou a parede Aquele reboco Tá? Da verdade Olha ali que caiu Ele ajeitou E teve lugar Que ele passou gesso Já pintou aqui também Olha a diferença Da sala A sala é outra Totalmente diferente O buraco que tem lá em cima Que passava o fio Que ficava aqui ó Ele tirou O rapaz da internet Eu pedi pra ele deixar aqui Porque o fio vem lá de fora Eu pedi pra ele deixar aqui Que fica melhor do que aqui na sala Pronto A sala tá assim A cozinha Ele também já pintou Aqui tá esperando ó Mas é outra diferença também Como tava preto Essas paredes Tudo cheia de gordura ó Ficou outra coisa Aqui embaixo também Tava muito sujo E a cozinha também Está pintada Graças a Deus Só terminando de enxugar Porque não faz muitas horas No tempo que Terminou de pintar aqui não Pinsando lá E aqui está aberto Eu fiz bolo Eu fiz dois bolos Fiz um menorzinho E fiz o outro maior A gente botou o refrigerante Pra vender também As coisas estão ali E as coisas do pastel Tá aqui E eu vou Aqui pra dentro Pra esse quarto de Heloísa Ah eu comprei lâmpadas também Porque aqui na casa Não tinha lâmpada nenhuma Aí fui comprar Fui no mercado Comprar as lâmpadas Pra colocar aqui E eu vou começar aqui Nesse quarto de Helo Porque olha a situação Pra falar a verdade Eu não sei nem por onde começar Mas Vamos começar né Tem que começar Tchau 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 Tchau